Olá pessoal que está acompanhando o canal Mundo Online, estamos de volta aqui para falar sobre... O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta quarta-feira o bloqueio de 5 perfis nas redes sociais do influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monarque, e no caso de descumprimento determinou a aplicação de multa diária de 10 mil contra ele e de 100 mil contra as plataformas. O ministro considerou que as redes de Monarque já sofreram a ação de bloqueio em plataformas como Instagram, Telegram, TikTok, Twitter, mas ele desrespeitou as decisões e criou novos canais mantendo discursos de ódio em desrespeito à legislação brasileira. Mundo Online 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 E aí